Olha aí, para os amigos da Web Rádio Sotero, Feira de Santana na Bahia. Está começando a aparecer as primeiras belezas natalinas da cidade de Jiparaná. Todo ano é isso aqui, ó. Estou começando a enfeitar, o espírito natalino chegando. E a gente filmando, passeando aqui nesta noite de domingo, para mostrar um pouco da beleza natalina de Jiparaná, Estado de Rondônia. Hoje são 19 de novembro de 2023 e a gente resolveu sair para dar um rolê para mostrar para vocês essa linda cidade maravilhosa. No estado de Rondônia. Mais tarde, outro dia, melhor dizendo, a gente vai mostrar por completo esse trabalho de uma artista plástica que nós vamos entrevistar breve. Então, vocês vão vendo aí, enquanto isso, a gente vai dirigindo aqui devagarinho, aproveitando o trânsito que está sossegado. Hoje, estamos às 21h16min, no horário de Rondônia. Em Brasília, agora são 22h16min, em Feira de Santana, também 22h16min. E a gente vai conduzindo aqui. Nós estamos na Avenida Transcontinental, em Jiparaná, Estado de Rondônia. Trazendo para vocês estes primeiros enfeites natalinos. Ainda, repetindo, não está tudo completo ainda não. O que você está vendo aqui é só o início. Vamos ver se a gente consegue localizar ali. Já está ficando quase pronta a armação do Papai Noel. Vamos ver se a gente consegue localizar ali o Papai Noel. Mas ainda não está pronto não. Eu vi o Papai Noel lá atrás. Não deu para a gente pegar. Vamos dar uma paradinha aqui no semáforo. Vamos fazer um corte e daqui a pouco a gente volta. Se a gente encontrar este enfeite que eles fazem de garrafa PET. É tudo feito de garrafa PET. Tudo material reciclável. Pois é. Nós estamos na cidade de Jiparaná, Estado de Rondônia. As 21 horas e 17 minutos para vocês fazendo este flash para a web rádio e TV Sotero em Feira de Santana na Bahia. Vamos fazer uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer uma paradinha aqui.